E atenção microempreendedores individuais, o prazo para regularização das dívidas com a Receita Federal termina amanhã 30 de setembro. Quem ficar inadimplente poderá ter o débito incluído na dívida ativa da União. Este ano a artesã Priscila se tornou uma microempreendedora individual e fala das vantagens de sair da informalidade. Ele veio facilitar porque eu posso prestar serviços e posso emitir nota fiscal, sendo que aí fica mais fácil para as pessoas contratarem a gente para determinados tipos de serviço. Ronei também é microempreendedor e tem uma dívida de 3 mil reais. Ele sabe que se não regularizar a situação, o débito será inscrito na dívida ativa da União, com acréscimo de até 20% a título de encargos. Agora a gente tem que pagar imposto, não tem para onde correr. Assim como o Ronei, cerca de 4 milhões de contribuintes estão em débito com a Receita Federal. O MEI na adimplente, por mais de 12 meses consecutivos, deixa de usufruir dos benefícios, como aposentadoria, pensão por morte, auxílio maternidade, auxílio por incapacidade temporária. Além de não poder contratar empréstimos e financiamentos, limite de cheque especial e ainda a participação em licitações públicas. Pode ainda perder o plano de saúde. Além dos riscos, obviamente, junto à Receita Federal do Brasil, com a possibilidade de inscrição na dívida ativa da União, no caso de irregularidades, ela também corre o risco, junto à operadora de saúde, de ter seu plano cancelado. Por quê? Porque a inatividade do seu CNPJ caracteriza a falta de elegibilidade para permanência no plano de saúde.